O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem vários compromissos com autoridades e investidores no segundo dia do Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça. E a gente fala agora com a enviada especial Ana Paula Gomes. Ana Paula, o principal objetivo dessas reuniões é atrair negócios para o Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Isso mesmo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, segue aqui em Davos com uma agenda lotada. Acho que ele não teve nem tempo de ver a beleza dos Alpes suíços e também sentir o frio aqui do lado de fora do Fórum que fica bem aqui atrás de mim. Paulo Guedes, pela manhã, encontrou representantes da área de tecnologia e também o chanceler do Reino Unido. O objetivo é reduzir as tarifas nos negócios entre os dois países. Vale lembrar que o Reino Unido deixa a União Europeia no processo do Brexit e aí passa a ter regras e leis independentes, não dependendo aí do bloco europeu. Por isso, o Reino Unido segue aqui fazendo também bastante negócios com o chanceler que encontrou hoje o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes também encontra o presidente da Comissão Europeia. O encontro deve estar acontecendo agora aqui dentro de um hotel que fica aqui dentro desse complexo onde acontece o Fórum Econômico Mundial. Atrair investimentos europeus é também um objetivo do Brasil. E quem também segue por aqui é o presidente norte-americano Donald Trump. Ele que disse que fez bons negócios nesses dois dias. E também teve um encontro bastante curioso e importante nesse momento de tensão no Oriente Médio. Ele encontrou o presidente do Iraque, o local do ataque americano que matou o general iraniano Kassem Soleimani. Trump também encontra vários líderes ali do Oriente Médio ainda antes de deixar da voz. Ele deve seguir para os Estados Unidos. Ainda hoje, onde enfrenta aí o processo de impeachment. Jonathan. Muito bem, Ana Paula. Você falou que o Trump vai enfrentar o processo de impeachment. Eu quero saber de você como é que está sendo enfrentar esse frio aí na Suíça. Olha, a gente esteve aqui também ano passado e a gente até esquece do frio, né? Mas aí quando a gente chega aqui a gente lembra logo, né? Lógico que a beleza é incrível, mas é assim, proporcional ao frio. A gente estava até falando que a gente precisa botar mais uma meia. Porque quando o sol está por aqui, está tranquilo, né? A gente ainda consegue ficar... Tranquilo não, fica melhor. Mas agora, olha, o sol já está indo embora, são 4 da tarde aqui e o frio vem com tudo. Aí menos 14 graus, mais ou menos por aí uma sensação térmica que eu não consigo nem calcular, Jonathan. Melhor não fazer essa conta agora, Ana Paula. Agora corre daí para um lugar mais aquecido para não passar tanto frio. Obrigado, viu, pela sua participação. Bom trabalho aí para você. Obrigado. 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 Obrigado.